Vereadora Rose Gaspar, do PT. Senhor presidente, senhores vereadores, internautas, telespectadores da TV Câmara, quero cumprimentar a todos, dizer que sim, hoje no plenário foi interessante. Eu vim de verde, a vereadora Ana Lina também veio de verde, mas nós somos corintiana, né? Daí ela me emprestou a pulseira amarela para a gente se vestir hoje com a cor verde e amarela em comemoração ao jogo que nós vamos ganhar amanhã, né, Edgar? Queria, de forma muito especial, agradecer a você, internauta, a você, telespectador, pela resposta que você tem dado ao nosso mandato, né? A gente tem colocado alguns assuntos aqui na tribuna e temos tido um contato maior com a população que acaba entrando em contato conosco através das redes sociais e isso é muito interessante. Então o canal continua aberto e eu continuo dependendo de você para ter esse contato ainda maior com a cidade. Peço à TV Câmara que possa colocar alguns trabalhos nossos. Na última quinta-feira eu estive com o deputado Marco Aurélio, com outros vereadores da região, desta casa, alguns funcionários desta casa também estiveram, alguns assessores presentes, pessoal da Ana Lino, pessoal da Edgar, estiveram presentes lá no abraço, a represa, né, no ato lúdico, foi muito interessante, tivemos também como personagem Zé do Paraíba, foi muito legal e eu espero que esse ato seja mais um ato na nossa luta contra a transposição das águas do Rio Paraíba. Também recebi esta semana os sindicalistas, o Adailton e o Adilson, do Sindicato dos Condutores, porque eles estavam no entrave até a semana passada, nós fomos recebidos pelo secretário de governo, Pedro Orlando, porque as empresas não tinham cumprido ainda o acordo, a data base que se encerrou no dia 1º de maio. E aí os sindicalistas vieram conversar comigo, eu e outros vereadores, como Zé Francisco, apoiamos o sindicato, esse pessoal do sindicato que se elegeu, então nós estamos conversando com eles, porque até aquele momento, a semana passada, as empresas não tinham cumprido ainda o acordo da data base que se encerrou no dia 1º de maio, mas na segunda-feira as empresas fizeram uma proposta dando somente o valor da inflação medida por esse ano. Mas mesmo assim, eles decretaram estado de greve e vieram comunicar ao poder público, a nós, por conta de não terem tido um aumento real nos seus salários. e a gente está acompanhando isso de perto, até porque nós somos solidários aos trabalhadores, mas nós temos que discutir, não só a prefeitura, não só o legislativo, mas você, população, qual é o valor real da passagem que essa cidade suporta? Qual é o lucro que a empresa quer ter? Por isso, quando a gente discute a lei de uso e ocupação do solo, quando nós discutimos o plano diretor, nós temos que discutir a mobilidade também da nossa cidade e discutir seriamente, sem fazer embate político, um puxa para um lado, outro puxa para o outro, mas de forma muito responsável. E também estive essa semana na formatura da primeira turma do Pronatec, queria parabenizar a todos, que é uma parceria entre a prefeitura e o SESTE-Senate, foram 27 alunos, o Pronatec que atende preferencialmente as famílias atendidas pelo Bolsa Família. Parabéns, que vocês sejam muito felizes e que a gente tenha outras turmas do Pronatec que vêm dar maior dignidade a toda a população atendida pelo Bolsa Família. Também estive recebendo no meu gabinete essa semana o pessoal do Sindax, que é o Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde. Então, os companheiros estiveram aqui presentes, o Edivan, o Silvio, a Cintia, a Andréia, conversando e pedindo apoio para que a gente fizesse um requerimento à presidenta Dilma para que ela sancione o quanto antes o piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde, que é de R$ 1.014. Nós fizemos o requerimento hoje, queria deixar aí um abraço e dizer para os outros sindicatos que nós estamos à disposição para conversar sobre qualquer categoria. Também estivemos com o deputado estadual Marco Aurélio, que esteve conosco aqui, na abertura do encontro Espiritismo em Jacarim, que aconteceu no último final de semana nesta casa. Queria mandar um abraço especial para o Carlos Montejoliva, que tem sido uma pessoa que lidera esse encontro. Mandaram um abraço especial para a Lívia, Lívia, nossa amiga, e parabéns a todos que estiveram aqui num momento tão importante. E no sábado também, eu estive presente de manhã no encerramento da Copa na escola. Parabéns a todos os alunos, as famílias, aos professores, a direção da escola, a Secretaria Municipal de Educação, que foi maravilhoso, maravilhoso. Parabenizar a EMF Silvia Silveira, que representando a Alemanha, bateu o Brasil, representado pela escola Deligaspar. E também todas as escolas que participaram, o terceiro lugar que ficou com as outras escolas, terceiro e quarto lugar, foi a disputa do primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar no sábado. Então, parabéns. E dizer que nós esperamos que essa final ocorra, que possa ocorrer, que o resultado seja o contrário, que o Brasil bata a Alemanha para que a gente se saia campeão mundial no nosso país. Então, parabenizar aí a Secretaria Municipal de Educação. E também estive presente no sábado, no domingo, do exame de troca de RAPICDO da escola do professor Machuca. Queria mandar um abraço especial para o Machuca, para todos os outros professores, o Sandro Rossi, o instrutor Fábio André, o outro instrutor, o César Possatti, e a todos os atletas que participaram da troca de faixa. Eu acompanho o trabalho do Machuca, que é funcionário da Schrader, da Parker, há muitos anos, desde o primeiro ano que eu estou nessa casa. E acompanho bastante o RAPICDO. Então, um abraço, Machuca, a todo o pessoal da sua academia. E você que tira leite de pedras para fazer esses exames de faixa aí, para ter sempre o pessoal à sua volta. E uma academia que dá muito orgulho para a cidade de Jacarií. E você também, que é um atleta que já nos deu tanta alegria participando dos Jogos Regionais, dos Jogos Abertos. Então, parabéns ao Machuca e a todos aqueles que participaram do exame de faixa de RAPICDO nesse último domingo. E também, no domingo, estive lá no Pagador Andrade, o Balmir também esteve lá. Estive lá com o pessoal na Festa do Divino, lá na comunidade do Pagador, uma festa que existe já há bastante tempo. Aí estão as mulheres que trabalham na cozinha, fazendo o bolinho, o tal Neco, o Lerinho, também a Dona Neia ali. Então, um abraço para todo o pessoal e parabéns pela festa organizada por esta comunidade. Na segunda, no dia 9, nós estivemos em São José dos Campos na prestação de contas da Amélia e com a presença do Marco Aurélio, do prefeito Carlinhos. E também estivemos com o Suplicy, que esteve aqui na Unifesp, em São José dos Campos, dando uma palestra sobre renda mínima. Nosso senador, que muito nos orgulha, esteve então aqui na nossa região. Quero mandar registrar nesta casa o orgulho que nós temos, nós brasileiros, de termos um senador como ele. Também mostraram um trabalho feito pela infraestrutura, que é a limpeza da Rua das Petúnias, lá no Santo Antônio da Boa Vista. O pessoal estava reclamando muito, nós fomos lá junto com a nossa assessoria e dizer para a comunidade que é assim, a gente espera um tempo, tem que entrar no planejamento da prefeitura, mas que as coisas acontecem. E quero, de maneira muito especial hoje, falar da inauguração da creche ali na Educar Mais São João, que cria 80 vagas, mais 80 vagas na cidade. Precisamos de mais, mas graças a Deus nós conseguimos isso. A prefeitura entregou esse espaço na última terça-feira, ela visa atender então uma demanda de espera na região do São João e na região central, e foi aproveitada então a estrutura que já existe no prédio ali. Parabéns à comunidade que conquista mais esse espaço democrático para colocar as suas crianças, um espaço muito importante para a nossa região e para a região central. E convidar vocês todos para a posse do novo Câmara Jovem 2014, que vai acontecer nesta sexta-feira, a partir das 18 horas. que as pessoas compareçam, é importante que você participe. Queria deixar aí os nossos contatos. Estamos aí com o nosso Twitter, com o nosso Facebook. Temos aí os nossos e-mails. Você entra em contato conosco para que a gente possa continuar acompanhando a comunidade, sendo um instrumento da população para que ela possa reivindicar os seus direitos através do nosso mandato. Um grande abraço a todos.